Neste minuto de reflexão, quero falar com você jovem, que é conhecedor da Santa Avó Rosa, que conhece o poder dela e que muitas vezes hoje tem a oportunidade de ser feliz, tem vida, graças ao milagre que ela realizou em sua vida lá no passado. Não tenha dúvida e também não se sinta envergonhado de falar dela quando é interrogado. Quando alguém perguntar para você jovem, quem é esta santa que a sua igreja tanto ama, que divulga, tenha coragem. Tenha sempre assim muito bom ânimo para falar do poder da Santa Avó Rosa, para poder assim divulgar o nome desta santa que muito tem para conceder em favor da vida daqueles que acreditam nela e que entregam a sua vida aos cuidados dela, Santa Avó Rosa.